Bom, é difícil, realmente difícil. Esse é um vídeo um pouco diferente aqui pro canal. Ahn, apenas um desabafo de alguém cansado aí. Como eu estou aqui, acho que nada mais justo do que falar com vocês. E quem sabe com alguém que também esteja passando por isso. A melhor parte é que eu já gravei esse vídeo algumas semanas atrás, como parte desse roteiro, mas... Acho que pode ser algo um pouco mais do que só alguém cansado. Então, tragicomicamente, estou regravando um desabafo. E, bom, acho que dá pra comprovar um pouco do que vem por aí. Eu sou o KJ e, como muitos sabem, sou game dev. E agora estou tentando começar com a criação de conteúdos. E isso não é nada fácil. Saber que não importa o quanto se esforce parece que nunca será o suficiente. Isso é algo com que eu convivo, seja na vida pessoal, profissional, até aqui na plataforma, um criador de conteúdo mesmo. Tirar uma hora que seja de folga parece uma eterna cobrança sobre o desperdício que estou fazendo com minha vida. Afinal, uma hora de descanso é uma hora menos de aprendizado ou fazendo algo útil. E mesmo que eu tire tempo, tudo continua na mesma, porque no final dessa cobrança toda você acaba por ser mais cansado do que antes. Sem motivação, desanimado. Tem até um nome pra essa desgrama, é Productive Guilty, ou literalmente culpa de improdutividade. E de forma geral é exatamente esse sentimento de se culpar por não estar fazendo algo útil da sua vida a cada momento possível. De sempre se dedicar ao máximo. É engraçado, o tempo parece não ser suficiente pra tudo. Se eu trabalho, não tenho tempo pra estudar. Se eu estudo, não tenho tempo pra se divertir. E se eu me divirto, não tenho tempo pra família. E por aí vai. Muitas vezes me pergunto se pode ser burnout, já que é o mais provável em vários momentos, afinal vivo pra trabalhar atualmente. Mas não sei dizer, são tantas opções. Até bipolaridade já acreditei. Alguns meios super produtivos, outros meio tenebrosos. Na vida eu me sinto como uma criança em uma loja de doces, meio indeciso pra escolher qual o melhor doce pra comer no dia. Nesses últimos tempos, estão bem complicadinhas pra ser sincero. E às vezes não sei exatamente o porquê. Eu me sinto cansado, desmotivado. E da hora que acordo até a hora de dormir, com uma ansiedade que agarra em mim como ninguém. Cada dia que passa, parece que menos eu consigo me dedicar quanto eu gostaria. E o mais incrível é que mesmo dando tudo certo, tudo parece errado. E longe de me deixar bem. Às vezes me cobro demais e simplesmente parece nunca estar bom. Simplesmente uma sensação de não ser suficiente. Sempre pior do que qualquer outra pessoa. Às vezes me pergunto se sou só eu me sabotando ou, sei lá, se tô cansado. Não, ao trabalhar todo dia, de segunda a segunda, e por mais que eu goste de fazer isso, cansa também, né? Meu sonho é poder, de fato, dar certo aqui como criador de conteúdo e, quem sabe, mais pra frente, poder viver melhor disso. E ser capaz de criar meus jogos mais tranquilamente, trabalhar realmente com o que eu quero, da forma que eu quero. Tem uma constante busca ali por sobreviver a mais um dia sem grana. Claro que tô longe de ganhar um salário mínimo, não é essa exatamente a questão, mas... Confia as contas pra pagar, edição de vídeo aqui pro canal, Caramba 4, não é como se eu pudesse simplesmente parar tudo. Para o meu jogo, o Everseeker, né, que logo mais também vou lançar, foi uma grana pra pagar artista, efeitos sonosos, publicar na Steam e por aí vai. Vou dizer que hoje em dia, meu peito dói de ansiedade dia e noite, praticamente, e às vezes a única vontade é desaparecer por um tempo. Mas sei que não posso, até porque outras pessoas dependem de mim, e obviamente não posso deixar meus alunos, clientes e quem mais precisar na mão. Além disso, é muito difícil saber que é necessário se dedicar mais que nunca pra criar um conteúdo que agrade aos outros, e saber que, muito provavelmente, nunca vai ser visto por muitas pessoas. Afinal, não temos controle sobre o algoritmo do YouTube e qualquer outra plataforma, é claro. E o pior é ter que se dedicar como nunca, mesmo quando você não tá muito bem. Aqui pro canal mesmo, está difícil eu conseguir conciliar um dia certo aí, pra publicar os vídeos, porque tem bastante freela, contrato pra entregar no prazo, Caramba 4, então o tempo tá bem curto. Que complica um pouco mais as coisas, mas tenho fé que logo mais as coisas vão entrar dentro da linha. O mais engraçado é que sei que não sou uma pessoa incrível, nada esplendoroso, e entendo totalmente o porquê as pessoas não tem tanto interesse em assistir conteúdo desse gênero, né? Até porque é nichado, mas posso pelo menos dizer que fico bem grato com todos que estão aqui, afinal somos quase mil já aqui no canal, e isso é realmente incrível. E me deixou bem feliz ultimamente, pra ser sincero. E acredito que são por todos vocês que não pretendem desistir em momento algum. De qualquer forma, o meu maior medo é em quanto tempo eu vou conseguir fazer algo que gostem, ou sei lá se gostam, né? Afinal, muitas vezes eu olho pra mim e mal sei do que eu mesmo gosto, pra ser sincero. Claro, curto animes, desenhos animados, jogos, natureza, Caramba 4, mas às vezes me pergunto se tenho opiniões próprias, se conheço coisa o suficiente, ou sequer sou capaz de pensar em algum assunto que possa chamar a atenção de alguém. Será que tem alguém que teria interesse em ouvir o que eu tenho a dizer? Ou sequer tem algo interessante pra contar? Às vezes me pergunto se existo, ou sei lá, se sou a sombra de que algum dia eu fui, ou sei lá. O importante é que mesmo com tantas inseguranças, não pretendo desistir, nem vou. Vou continuar batalhando pra que tudo que eu fiz não tenha sido em vão. E quando realmente, se algum dia chegar onde eu gostaria, eu saiba que todo esforço valeu a pena. Que cada dia que eu deixei de estar, ou de fazer o que eu gosto, foi uma dedicação por algo maior, e não apenas uma perda de tempo. E que inclusive, todos entendam que todos passam por momentos e coisas ruins na vida. Ninguém que você acha incrível chegou onde está sem se dedicar. Muitas vezes parece que a vida é injusta, ou que uma pessoa simplesmente nasceu com dons sobrenaturais. Mas como todos nós, é apenas muita força e dedicação. O pior pra mim é saber que eu sempre tive as melhores pessoas do meu lado. Amigos incríveis, apoio da família, uma namorada maravilhosa. Mas ainda assim, permaneço meio sozinho. Muitas vezes por opção mesmo. O medo é a insegurança em saber se um dia essa batalha vai de acabar ou não. E se acabar eles ainda vão estar aqui, eu estarei o mesmo? Será que vai ter valido a pena? Acredito que a única forma de saber é tentando, e bom. No meu coração acredito que só assim as coisas deram certo. Cedo ou tarde tem que dar, não é mesmo? E por mais que as vezes não consigamos ver nosso processo, o que posso dizer é que por mais que as coisas estejam ruins, não desista. Tenho certeza que eu vou melhorar, e que as coisas vão passar, e pra você também. E por mais que as coisas que a gente faz, a gente não consiga ver progresso muitas vezes, ou encontrar qualquer coisa que vale a pena em nós mesmos, há que inveja. Sentir mal, infelizmente, é cada vez mais normal nos dias de hoje. Não só eu, mas todo mundo. Afinal, a gente vive numa sociedade meio caótica. Cada vez tudo mais caro, com os preços beirando a insanidade. Guerras pra todo lado. Políticos em uma sociedade cada vez mais polarizada. Mundo sofrendo com o aquecimento global. Acho que é difícil até se manter são num cenário desses. Mas se eu estou aqui até hoje, é por uma escolha e certeza que as coisas vão melhorar. E da mesma forma que eu sei disso, eu sei que qualquer um aqui também vai conseguir. E se você estiver se sentindo mal, e achar que ninguém acredita em você, eu quero que você saiba que eu acredito. E sei que você vai chegar onde sempre quis, e quando olhar pra trás, vai olhar com orgulho. Tudo que fez, e tudo pelo que passou. São cicatrizes que nos fazem mais forte, e não podemos desistir. Às vezes só temos que respirar um pouco, mas voltar pra luta depois. Claro, palavras são mais fáceis do que ações, óbvio. Mas eu sei que vou conseguir, e vamos conseguir juntos sair disso. E olha, se estiver se sentindo mal, e tiver a oportunidade, tente procurar um psicólogo. Tenho certeza que ele poderá te ajudar, bem mais do que um vídeo aleatório como o meu. E claro, sei que esse vídeo pode ter fugido bastante do tema do canal até então, mas eu quero que ele se torne algo que eu goste de fazer, e não apenas mais um trabalho me acorrentando aí no meio de tudo. Então nada mais justo do que... Com esse pequeno desabafo, também deixa claro que o canal não será único e exclusivamente sobre game dev. Mas sim, algo pra mim. Sabe, o que eu gosto de fazer, e acima de tudo, sobre nós. Pra nosso crescimento, seja pra fazer um conteúdo descontraído, ou um desabafo, ou até ensinar alguma coisa. Futuramente nada me impede de trazer sobre desenhos animados, jogos, hackt, ou qualquer outra coisa que tiver em mente. Pra que possamos nos divertir juntos mesmo. E ser uma comunidade com gostos parecidos, mas não exclusivamente só game dev. Não pretendo, obviamente, parar com devlog, tutorial, ou qualquer outra coisa do gênero. Eu gosto de fazer isso, não é esse o caso. Mas pra poder dar uma diversificada e não ficar sempre na mesma coisa. E olha, eu arrumaria saber o que vocês acham a respeito disso, o que vocês têm interesse. E se vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo também. E quais podem interessar mais ainda vocês ou não. Pode ter certeza que eu vou amar ler os comentários de cada um, como eu sempre faço aqui no canal. Por fim, gostaria também de pedir desculpa se o roteiro ficou meio desorganizado, meio esquisito. Afinal, acima de tudo, é um desabafo. Mas no fundo do coração, eu agradeço a sua presença. E se você acha que esse vídeo pode te ajudar de alguma maneira, ou simplesmente saber que não está sozinho também, considera compartilhar. E curtir, pra que o YouTube também saiba que você gostou do vídeo. Talvez distribuir para outras pessoas. E de qualquer forma, por mais que esse vídeo nunca seja visto por ninguém, eu quero agradecer a todos vocês que sempre estiveram do meu lado. Agradeço a você que assistiu até aqui. A você que curtiu, a você que se inscreveu. E afinal, sei que todos vocês estão aqui. E mesmo que longe, estão por perto. Eu desejo toda a luz do mundo pra cada um de vocês. E nos vemos na próxima. Eu sou o Kaijota e sou grato a você.